A tua sogra não é um espelho de perfeição, ela vai falar contigo. Ela vai meter água contigo muitas vezes. Mas o teu papel é somente de amar e desfrazar. É somente de perdoar a tua sogra. Não usa a tua boca para falar nada, a tua sogra. Ainda que ela venha a falhar contigo, moçando de Deus, abençoa a minha mãe. Não vou cuidar da Deus pela mulher que carregou durante nove meses. O homem que me levou para lá é muito obrigada. Abençoa a minha filha, a honra e a mulher. Quando ela cometer um erro, ajoelha ignora e abençoe a minha filha. Não aceite que ninguém fale mal da tua sogra. A minha era de tudo para o teu coração. Dá um abraço forte a tua mãe, dá uma praça a Deus. Dá um abraço forte a tua mãe, 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 dá um abraço a